Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática básica. Entrando na segunda parte da nossa disciplina, agora nós vamos falar sobre o sistema operacional desktop. E o sistema que a gente vai utilizar é o Ubuntu. Para a gente entender como o Ubuntu chegou, como ele foi criado, de onde ele vem, nós vamos fazer um rápido histórico sobre o GNU e o Linux. Para a gente entender, nós temos que voltar lá em 1964, com a criação do projeto Multics. Esse projeto envolvia o Departamento de Computadores da GE, o MIT e o Bell Labs da TIT. Ele tinha como objetivo criar um sistema operacional para esse mainframe GE645, que vocês estão vendo na figura 1. Entretanto, em 1969, o Bell Labs abandonou o projeto do Multics. Mas, alguns pesquisadores do laboratório começaram a utilizar um computador bem menor, que é um DEC PDP-7, que é esse computador da figura 2. E implementaram um sistema de arquivo hierárquico, conceito de processos e arquivo de dispositivo, interpretador de linha de comando e alguns pequenos utilitários. O Nix era bem mais simples que o Multics e foi tocado pela TIT depois de 1969. Em 1973, na sua terceira versão, o sistema foi renomeado para Unix. E foi apresentado no cipósio da ACM. A partir da quarta versão, ele foi reescrito em C, porque anteriormente ele estava em Assembly. Só que, no entanto, ele ainda tinha muito código dependente do PDP-11 e não era adequado para a portabilidade. Só em 1978 é que foi possível utilizar Unix em sistemas de hardware diferentes, tanto no PDP quanto no Interdata 832. A partir disso, a ATIT, dono do Laboratórios Bell, fechou o código do Unix e restringiu o acesso à cópia e ao código-fonte desse sistema. Foi aí que começou o projeto GNU. O projeto GNU é um projeto da Free Software Foundation, uma fundação do software livre, que é uma organização sem fins lucrativos, fundada em outubro de 1985 pelo Richard Stemma, que se dedica à eliminação de restrições sobre cópias, estudo e modificação de programas de computador, que são as bandeiras do movimento do software livre. O Richard Stemma começou, então, com esse GNU. GNU é um acrônimo que significa aqui GNU, SNOT e UNIX. GNU é um nome recursivo, que significa GNU, SNOT e UNIX. Ou seja, ele tentou criar um sistema operacional que fosse inspirado no UNIX, mas que fosse reescrito do zero. O Richard sozinho não conseguiu, e o pessoal do projeto GNU não conseguiram terminar o sistema operacional GNU a tempo. Eles construíram boa parte dos compiladores, dos programas do sistema, mas não tinham ainda o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, que faz o acesso ao hardware, controle de memória, escrita em disco, e essa parte mais direto com o hardware, a parte mais importante, o núcleo do sistema operacional. Eles ainda não tinham. E aí, em 1991, é que apareceu o Linux. O Linux é um kernel que foi desenvolvido pelo Linus Torwards. Na época, era um estudante de ciência da computação. E ele anunciou essa prévia desse seu kernel, baseado no MINIX, que era um outro kernel que estava rodando, funcionando nos anos 80, mas ele não tinha licença para uso que não fosse acadêmico. Então, o Linux Torwards construiu o seu próprio kernel e distribuiu. Com isso, o Richard Stelman, vendo essa possibilidade de integração, uniu o kernel do Linux Torwards com o projeto GNU, criando, então, um sistema operacional completo. Atualmente, o Linux Torwards continua trabalhando e coordenando centenas de programadores que são responsáveis pelo kernel do Linux. E o correto é se chamar GNU Linux. Foi aí que começaram a surgir, no início dos anos 90, na metade dos anos 90, as distribuições GNU Linux. Morimoto fala, no livro dele, que para a gente evitar o trabalho de montar um sistema do zero, como faziam os pioneiros, hoje a gente tem as distribuições, que nada mais são do que grandes pacotes de software que trazem instalador, documentação e outras facilidades, que poupam o usuário das tarefas mais difíceis de instalação e configuração do sistema. Qualquer pessoa pode construir uma distribuição Linux, escolhendo os pacotes, os instaladores, as ferramentas, entre vários softwares disponíveis. Mas fazer tudo isso funcionar adequadamente já é outra história. E aí, essa é a vantagem da gente utilizar uma distribuição GNU Linux profissional. Existem milhares de distribuições GNU Linux. Basicamente, nós temos três distribuições que são base. Uma delas é o Debian. O Debian começou ali em 1994. Nós temos também o Slackware, que é uma distribuição original. Ele se baseou no SLS e montou o Slack. E a Red Hat, que também foi uma distribuição Linux muito importante em meados dos anos 90. Então, surgiu o Ubuntu em 2004. E essa é a distribuição que a gente vai estudar aqui. O Ubuntu é baseado no Debian. Então, essa distribuição Ubuntu está intimamente ligada ao Debian. Quando sai a atualização no Debian, também sai a atualização para o Ubuntu. E elas têm o mesmo sistema de arquivos, os mesmos softwares para instalação. E o Ubuntu é uma versão mais amigável para usuário, para usuário desktop. O Ubuntu é um sistema operacional completo, GNU Linux, disponível gratuitamente com suporte da comunidade e também suporte profissional. A comunidade Ubuntu é constituída sobre a ideia do Manifesto Ubuntu, em que o software deve ser disponível gratuitamente. Que as ferramentas de software devem ser utilizadas por pessoas no seu idioma local, e apesar de qualquer deficiência. E que as pessoas devem ter liberdade de personalizar e alterar seu software da maneira que acharem melhor. Então, você também pode pegar o Ubuntu e personalizar e criar a sua própria distribuição Linux baseada no Ubuntu. O Ubuntu é distribuído em ciclos de lançamento estáveis e regulares. O novo lançamento é enviado a cada seis meses. Então, normalmente, no mês 4 e no mês 10, sai uma versão do Ubuntu. A numeração das versões é baseada no ano, ponto, o mês do lançamento. Atualmente, durante a gravação desse vídeo, nós estamos na 20.04 LTS. A versão LTS do Ubuntu é uma versão de suporte de longo prazo. Esse suporte dessa versão dura cinco anos, e as versões intermediárias são conhecidas como versão de desenvolvimento, não LTS, e elas têm suporte de nove meses, cada uma delas. Mas as versões LTS são as versões que a gente acaba utilizando e instalando, que elas são bem estáveis, seguras e têm cinco anos de suporte de duração. O projeto Ubuntu é patrocinado pela Canonical. A Canonical é uma empresa de software responsável pelo Ubuntu. Ela não cobrará licença do Ubuntu, como diz o manifesto, nem agora, nem em qualquer estágio do futuro. O modelo de negócio da Canonical é fornecer suporte técnico e serviço profissional relacionado ao Ubuntu. E também encoraja que mais empresas ofereçam suporte ao Ubuntu. Nós temos aqui as referências, e vamos partir então para a parte prática desse nosso tutorial. Muito bem, pessoal. Agora, na parte prática, nós vamos fazer o download do Ubuntu para o nosso computador, e vamos instalar esse Ubuntu em um pendrive para a gente poder rodar no nosso computador. Para isso, nós vamos acessar o navegador de internet, vamos digitar ubuntu.com. Nós temos aqui a página do Ubuntu, versão atual 21.10. Nós vamos usar a 20.04, que é a última versão LTS disponível. Aqui na página nós temos várias opções. Nós vamos entrar aqui na opção download. Existem várias versões também de Ubuntu. Tem Ubuntu para servidor, Ubuntu para internet das coisas, Ubuntu para rodar em máquinas virtuais, na nuvem. E nós vamos usar aqui o Ubuntu desktop. Nós temos a versão 21.10 atual e a versão 20.04, que é a versão que a gente vai utilizar. LTS, Long Time Support. Vamos clicar aqui em Ubuntu desktop. A versão atual é a versão 20.04.03, que foi liberada. Tem suporte até abril de 2025. Para rodar esse Ubuntu, você precisa de um computador com 2 GHz, processador dual-core com 2 GHz, 4 GB de memória RAM e um HD de 25 GB de espaço já é o suficiente. No nosso caso, a gente vai instalar o Ubuntu direto no pendrive. Tem várias formas de rodar o Ubuntu aqui. Você pode rodar ele usando esse WSL, que ele vai rodar direto no Windows também. É uma possibilidade, mas a gente vai fazer a instalação dele no pendrive, porque nós queremos carregar esse Ubuntu com a gente. E quando você precisar usar um outro computador, você vai colocar o pendrive, dar o boot nesse pendrive e carregar o Ubuntu. Nós vamos trabalhar com ele dessa forma. Então, aqui na página de download do Ubuntu desktop, nós vamos aqui na opção de usar, trocar para o Ubuntu aqui, usando o Windows, que é o nosso caso. Aqui a gente tem até um manualzinho deles, como criar um pendrive bootável, usando o nosso Windows aqui, que é o computador que a gente tem. Então, nesse tutorial, ele já está falando que é possível rodar o nosso Ubuntu. E nós vamos aqui no item 2, requerimentos de hardware. Ele diz, olha, você precisa de um pendrive de pelo menos 4 gigabytes. Então, você precisa de um pendrive de 4 gigabytes para fazer a instalação que a gente vai utilizar aqui. Está rodando no Windows e usar esse software aqui, o Rufus. Nós vamos clicar aqui no Rufus. Vai abrir, eu apertei o Ctrl e cliquei no Rufus. Ele abriu uma telinha nova. Tem aqui o software, esse software que a gente vai utilizar para instalar o nosso pendrive, certo? Então, você pode clicar aqui em Rufus e em download Rufus, a versão atual é 3.16. Você clica e manda fazer download no arquivo. Eu já tenho esse meu arquivo aqui, que eu já fiz o download. Então, é só você clicar em salvar. Deixa eu só clicar em salvar, que ele vai fazer o download. Eu quero cancelar aqui, mas você faça o download do teu Rufus. Depois, nós vamos aqui na própria página de download do Ubuntu de novo. Vamos fazer o download do ISO, a imagem do CD, aqui nesse botãozinho verde de download, clicando. Então, ele aparece aqui a tela de download e já vai aparecer para você fazer o download do teu Ubuntu. O arquivo ISO do Ubuntu tem 2,9 GB, então vai demorar um pouquinho para fazer o download. Você clica em salvar o arquivo. Vamos clicar aqui em salvar o arquivo. Ele vai jogar para a pasta de downloads. Eu já baixei esse arquivo. Então, você clica em salvar e aguarde o download do teu Ubuntu. Assim que terminar o download, nós vamos para a próxima página de instalação. Nosso próximo passo para a instalação do Ubuntu em um pendrive. Tá bom? Muito bem, pessoal. Depois que você fizer o download da imagem do Ubuntu e do software Rufus, nós vamos agora instalar esse Ubuntu em um pendrive, que vai facilitar o uso durante a disciplina. Você não vai precisar formatar o seu computador, que é o mais importante, porque estou levando em consideração que o seu primeiro contato é com o Ubuntu. Então, você vai precisar de um pendrive exclusivo para essa disciplina, para essas atividades que a gente vai fazer. Eu tenho um pendrive aqui de 8 GB. Dá para fazer com um pendrive de 4 GB, só que você fica com pouquíssimo espaço para poder salvar as ações dentro deste pendrive. Então, eu recomendo que você utilize um pendrive de 8 GB para isso. Eu vou incluir o pendrive aqui no meu computador. Coloquei o pendrive. É importante que esse seu pendrive seja exclusivo para essas atividades que nós vamos realizar, porque ele vai formatar o pendrive. Então, se você tem alguma coisa no seu pendrive, faça uma cópia antes dessa atividade, porque ele vai apagar tudo o que tem no pendrive. Sugiro que você tenha um pendrive exclusivo para essa atividade, e um pendrive de pelo menos 8 GB para você ter um espaço suficiente para trabalhar. Então, muito bem. Como é que é o processo de instalação do Ubuntu no pendrive? Vai dar dois cliques aqui em Rufus. Dois cliques em Rufus. Abri uma tela aqui de confirmação de administração. Precisa de permissão de administrador para poder executar isso. O Rufus já está executando essa telinha aqui. Você vai clicar no dispositivo. No meu caso, só tenho esse pendrive que eu coloquei no drive. Um pendrive de 8 GB. Ele pede aqui qual que é o disco ou a imagem de CD que a gente quer colocar no pendrive. Então, você clica em selecionar. Vai até a pasta downloads. Você fez o download. É a pasta que você salvou a imagem do teu Ubuntu. Clica na imagem. Clica em abrir. Ele já vai listar a imagem aqui no seu... Aqui no Rufus, na seleção de e-boot. E também tem essa opção aqui. Tamanho da partição persistente. Para que serve isso? Se você não selecionar isso, ele vai estar lá no seu pendrive, mas aquilo que você fizer não vai ficar salvo. Certo? Vai ficar só em memória. Então, eu vou marcar aqui. Vou colocar uma partição persistente. Então, o meu pendrive de 8 GB. Ele vai usar o espaço para colocar a ISO e mais algumas coisas do boot. E sobrou 4 GB para poder salvar as alterações que eu vou fazer no meu sistema. Então, por isso que um pendrive de 8 GB, é interessante que você tem 4 GB para poder salvar o software que a gente vai instalar nesse nosso Ubuntu direto no pendrive. O legal é que você vai carregar esse pendrive para lá e para cá. Você pode dar boot em diversos computadores usando esse mesmo pendrive. A gente vai ver depois como é que faz isso. Esquema de partição pode manter aqui MRB, MBR, sistema de destino BIOS UFI, ok? Como que vai ficar o pendrive? Qual que vai ser o sistema de arquivos do pendrive? Pode deixar padrão, vai ficar com o Ubuntu 20.04, vai ficar em FAT32. É só clicar em iniciar. Ele dá um aviso novamente dizendo que todos os dados do pendrive serão eliminados. Então, utilize um pendrive específico para essas ações que a gente vai fazer com o Ubuntu. E um pendrive de 8 GB é um tamanho ideal. 4 GB fica muito apertado, só sobra 400 MB para trabalhar e aí a gente não vai conseguir instalar tudo o que a gente quer instalar durante a disciplina. Clique em OK e ele vai começar a formatar o pendrive e realizar a instalação, a cópia da imagem para o pendrive. Agora é só aguardar o processo, o processo demora um pouquinho, assim que ele terminar eu retorno. Prontinho, então pessoal, a imagem do CD foi gravada no pendrive, aqui no meu computador demorou 20 minutos. Vai depender aí da unidade de disco do pendrive, se o pendrive é mais novo, é mais velho, vai depender da USB do computador. Por mais, é um tempinho assim, um pouco demorado, mas vai gravar. Se der alguma mensagem de erro durante a gravação, às vezes é algum software que está atrapalhando a gravação. Aí você para e começa de novo, para o software. Eu tive que parar aqui meu Google Drive, que ele estava reconhecendo o pendrive, querendo fazer backup. Então, eu parei o meu Google Drive aqui, pausei o meu antivírus também e aí a execução aconteceu normalmente. Então, agora, depois de prontinho, vou clicar aqui em fechar, certo? No meu, clico aqui, meu computador pendrive está aqui, o CD já foi copiado aqui para dentro. O pendrive agora só está aparecendo 3.44 GB, porque o restante, os 4 GB para gravar as alterações, não fica acessível para o Windows. O Windows aqui não está reconhecendo. Agora eu vou desligar o computador e, depois de desligar... Muito bem, pessoal, o meu computador desligou. Esse é o pendrive que eu instalei o Ubuntu. Eu vou ligar o computador e, na hora que ele estiver iniciando, eu vou dar o boot pelo pendrive. Essa parte vai mudar um pouco dependendo do seu computador, tá? Então, você tem que ver aí na internet, dependendo do modelo, qual o botão que você tem que apertar para ele ir para a opção de boot. Alguns é F2, alguns é F8, alguns é F10, outros é F12. Esse computador aqui é F12. Eu vou colocar o pendrive, agora vou ligar o computador e vou apertar F12 no teclado, que ele vai para a opção de menu de boot. Olha só, esse é o menu de boot desse computador. Ele tem uma opção aqui que está mostrando quais são as unidades. Para o boot, eu vou selecionar aqui o boot no meu pendrive, tá? Aqui o FI, Scandisk, Cranze, é o meu pendrive. Vou dar um Enter. Uma vez que eu selecionei o menu de boot, vou dar um Enter. E vou aguardar o início. Veja que já carregou a tela de inicialização do boot do Ubuntu. E ele vai carregar agora o sistema operacional. Vamos aguardar. Olha lá, já começou a carregar o Ubuntu. Ele começa a fazer uma checagem de disco aqui por conta da instalação. Eu vou apertar CTRL C para ele não fazer essa checagem de disco. Senão ele vai checar todo o pendrive para ver se está certinho, se gravou corretamente. Vou apertar CTRL C aqui. Isso. Parou a checagem. E agora vai carregar o Ubuntu direto no pendrive. O interessante disso é que você pode tirar o pendrive deste computador e colocar em outro computador que ele vai carregar o Ubuntu. Ubuntu, diferente de alguns outros sistemas operacionais, como o da Microsoft, ele reconhece o hardware durante o boot. Se você faz isso no Windows, por exemplo, você tira o HD de um computador, coloca em outro, ele não reconhece os drives. Você tem que reinstalar os drives. No Ubuntu, não. Ele vai reconhecer todos os drives durante o boot. Então ele vai fazer esse carregamento, vai reconhecer o drive e vai funcionar. Vamos aguardar o carregamento. Essa velocidade vai demorar mais ou menos dependendo do pendrive que você está utilizando. Se um pendrive mais antigo, mais velho, ele vai demorar mais. Se um pendrive mais rápido, se a porta USB for uma USB 3.0, também vai ser bem mais rápido. Então vamos aguardar o carregamento. Foi. O Ubuntu carregou. Está funcionando. Agora eu vou fazer aqui só uma alteração nele do idioma, que inicialmente ele está em inglês. Então eu vou alterar o idioma. Eu vou pegar o mouse e venho aqui nesse menuzinho aqui em cima. Vou clicar. Venho em configurações. Deixa eu carregar as configurações. Aqui ele já tem configuração. Deixa eu mudar o mouse aqui, que eu uso o mouse na esquerda. Uma canhota. Isso. Vou botar o mouse na direita, que ele ainda não está configurado. Aqui em configurações, eu vou entrar em idioma. Deixa eu ver aqui embaixo. Região e linguagem. Certo? Vou clicar aqui em região e linguagem. E vou alterar a linguagem, o idioma, que está em inglês e Estados Unidos, para português do Brasil. Deixa eu achar aqui. Vou rolando aqui. Português. Tem português de Portugal e português do Brasil. Português do Brasil. Ok. E marcar o Select. Pronto. Para ter efeito, tem que reiniciar o ambiente gráfico. Formato também eu vou alterar para Brasil. Aqui vai ser a questão do horário e também da numeração. Done. Ok. Vou clicar aqui em restart. Ele vai reiniciar. Então, logout. Ele vai reiniciar o ambiente gráfico do Ubuntu. E já vai mudar para português. Aqui, já carregou aqui a sessão. Vou clicar em live user. Prontinho. Já está em português. Ali, atividade já está em português. Ubuntu, lixeira, instalar Ubuntu. Tem aqui uma opção se eu quero alterar o nome das pastas para o idioma padrão. Não quero. Eu posso manter os nomes antigos. Tudo bem. Prontinho. Nosso Ubuntu está instalado. Vou conectar na internet. Aqui eu estou conectado na rede cabeada já. Estou na rede cabeada. Mas ele também já reconheceu a Wi-Fi. Se eu quiser conectar. Então, eu vou navegar na internet. Para ver se ele está funcionando mesmo. Vamos lá. Deixa eu abrir o navegador. Carregando. Carregando. A execução iniciada demora um pouquinho. Pronto. Carregou. O Ubuntu já está funcionando no nosso computador. Rodando pelo pendrive. Vou colocar aqui. .br Internet. Deixa eu carregar. Carregando. Vou guardar um instantinho. E aqui a gente já vai conseguir testar o Ubuntu sem precisar instalar no computador. Sem precisar formatar o Windows. Eu vou fazer um outro vídeo sobre instalação dele em máquina virtual. Ou instalação dele no sistema. Mas para quem quiser já conhecer e ir trabalhando com o Ubuntu. Já dá para rodar ele direto do pendrive. Olha só. Funcionando. Beleza? Então é isso pessoal. Vou clicar aqui agora no menu. Vou em desligar. E a gente vai aprendendo a utilizar o Ubuntu. Vou clicar em desligar. A gente vai aprender a utilizar o Ubuntu nos próximos vídeos. Vou dar um desligar. E prontinho. Ok? É isso então. Abraços e bons estudos.